Boa noite, a gente começa essa edição falando de um caso impressionante que aconteceu no Vale do Aço. Um idoso de 61 anos fez a própria filha de refém. A menina de apenas 5 anos viveu momentos de tensão sob o fio de uma faca. A mãe da criança também foi agredida, mas conseguiu escapar do ex-companheiro que acabou preso. Esse vídeo exclusivo mostra o momento em que um homem de 61 anos mantém refém a própria filha de 5 anos. Com uma faca descontrolado, ele agarra a criança e faz ameaças dentro do apartamento dele no bairro Iguaçu, em Patinga. Toma essa faca! O negócio é menina, rapaz. Calma. A mulher... Desesperada, a criança começa a chorar. E militares imploram para ele soltar a menina. Eu vou decidir. Você entendeu? Eu estou aqui. Sobe! A APM conseguiu imobilizar o homem após utilizar uma pistola teaser, arma que emite disparos de eletrochoque para contenção. Em seguida, a criança foi retirada do local. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com a porta do imóvel aparentemente arrombada, sendo possível verificar que no interior da residência havia um homem portando uma faca e segurando uma criança, mantendo-a refém. A confusão começou neste apartamento no bairro Iguaçu, em Patinga. A mulher, que era mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro de 61 anos, pulou da sacada do segundo andar do prédio. Enquanto isso, o homem estava com a filha dentro de casa, que era mantida refém pelo próprio pai. Foi dada a ordem para que o homem soltasse a faca e libertasse a criança. Porém, ele se recusou, sendo necessário o uso da pistola de impulsos elétricos. O homem foi imobilizado, preso, conduzido a um atendimento médico e, posteriormente, levado à delegacia de polícia civil para as providências de praxe. Ainda segundo a polícia, o homem ainda teria agredido a ex-companheira e a filha com esse martelo. As duas foram socorridas pela equipe do SAMU. As vítimas também foram socorridas com lesões e hematomas. A mulher relatou que manteve um relacionamento amoroso com o autor durante 12 anos e que havia se separado dele justamente pelo histórico de violência. Que na manhã do último domingo, o autor havia feito a ingestão de bebida alcoólica e dormido. E que, ao acordar, ele levantou alterado e iniciou agressões sem motivo aparente. E a filha do casal, ao tentar intervir, também foi agredida. Essa psicóloga conta que a menina mantida refém pelo pai poderá carregar traumas para a vida toda e recomenda, desde já, um acompanhamento profissional. Essa criança vai precisar, sim, de todo o suporte, de todo o apoio que ela puder contar, de todo o afeto. Não só de figuras familiares ali a ela, pessoas que já estão próximas, como também ajuda profissional. É claro que a gente precisa lembrar que os nossos pais são, para nós, desde sempre, os nossos heróis. São as pessoas que carregam, para nós, a responsabilidade de proteção. Então, eu espero que essa criança tenha todo um suporte para que ela consiga passar por essa situação, mas, principalmente, para que essa situação passe por ela e vá embora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.